Prints que vão te fazer rir em 3 minutos, Swellen, seleção de imagens que vão tirar cacacá da gente. Desculpa. Vai cacacá ou tosse? Cacacá, porque eu ainda tô doente, então quando sai muito cacacá vem tosse junto. Então vamos dar uma olhada nessas imagens aqui, que vão melhorar o ânimo de qualquer pessoa, inclusive o meu que eu tô precisando de um herping. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Foto de cachorrinho. Ana Terezas, quero um macho. Valmi, Ana Tereza, a senhora, a que se adota um cachorro. Ah, meu Deus. O Valmi tá na quinta série. Todo mundo entendeu, né? O Valmi tá na quinta série, né, seu Valmi? Mulher acusa a noiva de fugir pra Europa deixando 150 mil em dívidas. Resposta. Se não deixa nada, reclama. Se deixa reclamar também, tá certo. Temos que parar de reclamar e aceitar o que a vida nos... Mentira. Não, tem que reclamar mesmo. Agora muito cara de pau, né? Fugir e deixar 150 mil em dívidas. Já passou por uma situação assim, né, Swellen? Não foi de 150 mil, mas a pessoa fugiu pra um outro lugar mesmo. Deixar quieto. Deixar quieto. Olá, tudo bem? Uma amiga tranco... Ah, brincou profundamente com você e me indicou... Me indicou e disse que é bom. E disse que é bom. Queria saber quanto você cobra. Olá, tudo bem? Nossa, gente, como assim? Você não trança cabelo... Trança cabelo! É de cabelo que a pessoa... Foi um erro de português. Gente, observa como é importante escrever bem. É bem importante porque a palavra muda. Olha como é que uma letrinha é suficiente pra difundir... Olha só. Ah, sim. Qual seria o modelo? O modelo do quê, gente? Dá trança. Dá trança, amedrado. Olha só. Gente, eu não posso rir muito. Porque eu ainda tô doente. Os mini salgados estão quanto? Coxinha e bolinha de queijo. É cento ou quilo? Resposta. 149, o cento. O cento vem em média 40 unidades. Peraí, gente. Eu sei que eu não sou tão boa de conta, mas... Calma aí, calma aí. O cento não é 40 unidades. Nossa. Gente, o cento é 100, né, gente? Vamos contar, né? Se fosse 40, seria 40. Aí é soma, né, gente? É fácil. Nossa, eu tô tirando cabelo. Olha só, tem cabelo... É de peruca. Não, é seu cabelo isso daqui. Cabelo de fita. É das perucas que você usa pra gravar vídeo. Pois tá, gente. Lembrando de uma aula em que a professora tava contando que atendeu um papagaio que estava com um diário. E aí perguntou o que ele comia e tal. E a dona, não, porque ele só come fruta, semente, verdura e a tal perfeita alimentação. Ela abriu uma gaiola e o papagaio falou assim. O neném quer pão. Olha, entregou. Gente, o neném quer pão. Olha. Imaginando a cara da mulher que o papagaio falou. Tô falando isso. Não tem como. Entregou, entregou. Meu Deus. Gente, hoje tá difícil conseguir... O neném quer pão. Não tem como o papagaio ter inventado essa frase. Quando você treina bem, mas não faz a dieta. Você, olha lá. Tá brincando. Eu queria eu... Se bem que a perna dele tá malhada. Queria eu tá com essa perna, com essa panturrilha. Gente, panturrilha. É porque ele não gosta de malhar a perna. Ele só gosta de malhar de cima. Não, tô malhando a perna direitinha agora. Perna e bunda. Mentira. Tô malhando direitinho. Tô malhando direitinho. O problema é que minha bunda tá crescendo e eu não sei o que fazer com isso agora. Tô caro a perna. Realmente, gente. Minha bunda tá ficando um negócio que eu... Tá na hora de diminuir o tamanho disso. Vou fazer uma plástica. Bota na minha. Agora, queria eu ter essa panturrilha aqui. Que panturrilha? Eu já cheguei à conclusão que é genético. Que não dá. É possível. Não adianta. Tem gente que nasceu panturrilhado. Tem gente que nasceu despanturrilhado. Que é o meu caso. Foto de um casal. Um casal com diferentes idades. Em um relacionamento sério com o Rogério. Rogério escreve. Apaga isso, velho do diabo. Aí o velho escreve embaixo. Então paga o que tu me deve, caloteiro. Olha, gente. Melhor forma de conseguir chamar a atenção da pessoa. Meu Deus. Google Maps. Hora de chegada. 5h46. Eu chegando 5h43. Gente. Só eu que fico, às vezes, tentando... Burlar o Waze. Burlar. Tipo, só pra provar. Você tá errado, viu? Já passaram por isso? Mas o Waze, cara... Cara... É muito perfeito. Eu acho espiritual. A menos tem um acidente no caminho. Aí é. É. Eu acho que é espiritual. Meu novo número. Beleza. Vou bloquear isso também. Às vezes dá vontade de falar isso. Suelen com telemarketing. Ai, gente. A gente dá vontade. Não, não é só com telemarketing, não, gente. Que vem pedir seu número sem você querer, tá? Nossa. Olha, deixa eu falar uma coisa que me incomoda. Ai. Quando a pessoa não vai pedir o seu número. Ela não pede. Ela não é íntima. Aí ela faz o seguinte, ó. Aconteceu comigo. Ela dá o telefone aqui, ó. Anota seu telefone aqui pra mim pra eu poder te ligar. É, pra dar um toque. É muito chato você dizer. Ah, não. Não vou anotar meu telefone. Como é que você responde isso? Fica chato, né? Então, assim, gente. Vamos ter um bom senso. Se a pessoa quiser dar, ela oferece. Ela vai oferecer. Não faz isso, não. Anota aqui seu telefone. Nossa, isso aí a gente passa muito por isso. Aí o que eu faço? Eu anoto o telefone. Depois eu bloqueio. Nunca conversar em mim. Não, o Franklin nunca responde. Claro. A pessoa já no primeiro contato já mostra que é sem noção. Não, é. Tem gente que, tipo, não te conhece. Não é seu amigo. Não tem atividade. Não façam isso, gente. Não façam isso. Pra quê? Não tem um fundamento. Cara, esse novo lugar de sobremesa realmente tem tudo. Poliglota eu, né? Vamos ver. Aqui tem uma coisa com bolinha de chocolate aqui embaixo. E tem um comentário. Por favor, não pegue suas bolas. Nós pegaremos elas. Vai, ele. Nossa, gente. Eu achava que quinta série era só em português. Nossa. A quinta série tá em todas as línguas. É, fifth grade. O demônio no meu quarto. Mano, na moral, compro um ventilador e eu pago a merda. Eu amo essa figurinha. É, né? O demônio aguentando calor, gente. Eu não sei onde vocês estão morando. Tá, mas tá parecendo um réu mesmo. Sério. Minha oração todo dia antes de dormir é sem o... Por favor, não deixa faltar luz. Essa é a minha oração. O seu ventilador só observando você tirar o pó da televisão. Gente, é pura verdade. Aqui o ventilador fica cheio de pelo de gato. Fica exatamente assim. Assim, de pelo de gato. Ai, cara. Gente, esses memes são muito bons. Realmente cumpriu o que prometeu esse vídeo. Eu indo embora escondido de qualquer lugar, quando tem muita gente pra falar tchau. Suelen. Suelen, ela não vai embora. Ela escorrega. Ela some. Ela vai assim, ó. Não, na maioria das vezes eu falo. Mas dá preguiça. Quando tem muita gente, tem aquela pessoa que você não quer falar tchau ainda. Parece que é aniversário de 15 anos, tem que sair cumprimentando todo mundo. Eu sou o prefeito da cidade. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou assim, por quê? Porque minha mãe me ensinou a ser educado. É, mas aí quando tá entediado, pega o celular e fica na maior cara de pau lá. Fazendo cara de entediado. Minha mãe não me ensinou a ficar entediado. Mas você fica. E tá na cara. Eita, Lili. Gente, vocês me perdoem aí, porque hoje tá complicado ainda, tá? Você tá dormindo bem nesse calor e eu... Olha, bendita funcionada. Gente, tem tanto meme de calor que eu acho que é universal, sabe? Hoje eu tava pensando como que eu fiquei em Nutella. Por quê? Porque eu não aguento mais sentir calor. Tipo, eu fico desesperada com um pouquinho de calor que eu sinto. E eu lembro do quanto a gente passava calor e tinha que aguentar. Tem aquecimento global, acho que é o caso. Não, é verdade. Também existe isso, mas eu não sei. Eu me achei meio Nutella hoje. Falei, Suelen, toma vergonha de sacar. Né? Trabalhar com caixa não é estressante. Kelly, 21 anos. Tem telemarketing também. O mesmo pode ser dito pra professora. É, também. Foi uma pesquisa, não sei o que foi. Não, não foi pesquisa não. Foi uma conversa de uma pessoa dizendo, Franklin, quase toda professora acaba tantã. É, tico e teco da mãe. Eu fiquei com medo porque eu já tô tantã antes de me aposentar. Imagina se eu continuasse na profissão aposentada. Gente, sério. Eu ia ser aquele professor surtadinho. Surtadinho. E é isso, acabaram os prints. Gostei. Me tirou do TED, me fez rir. Tossi. Bastante. Termino o vídeo disso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau. Tchau. Eu te imitei agora. Nossa, foi péssimo.